Música Eu acho que essas meninas foram merecedoras. Cada momento que a gente entrava em campo, a gente sempre falava de tudo que elas passavam. Elas passam muita dificuldade para treinar nesse sol de 40 graus, é muito pegada, elas treinam muito, muito, muito. Eu saía da capacidade delas, a gente treinou, treinou demais, então eu sabia que a gente tinha condição, pelo que apresentou no jogo passado, de ganhar esse título e aqui chegou a hora de ganhar. E a gente sabia disso, elas queriam muito e conseguimos. Como falavam que não tinha time no Rio, eu acho que foi uma carta para todo mundo ver que existe sim. Existe uma equipe que trabalha firme, que trabalha bem, então eu acho que foi merecido mesmo.